Eu tô aqui com a Camila, tá aqui na Quinta do Livado e a Camila vai contar pra vocês essa história de enterrar o vinho, como é que é isso? Que na época que o Napoleão queria invadir a Europa, os portugueses estavam com muito medo, então eles decidiram fugir, só que eles queriam enterrar o que era, eles decidiram esconder o que era de mais bolhoso pra eles, aí eles enterraram os vinhos deles e fugiram. Quando a guerra acabou, na hora que eles estavam voltando, eles acharam que os vinhos estavam estragados, porém eles decidiram beber e estava bom, então começou essa tradição. A tradição de enterrar o vinho desde então, e aqui a Quinta do Livado enterra, quando é que ela enterra? Sempre? Todo terceiro sábado do mês, enterra-se o vinho, seis meses depois em buscar? Ou se quiser depois de um ano. Ah, que depende do tipo, né? É o Cabernet, seis meses. Exatamente. E qual que é o outro? O Merlon e o Cabernet, são seis meses. E o Blend é um ano. O Blend é um ano. Então beleza, obrigado Camila! Valeu! A gente está filmando? Olha lá, olha lá. Nil, você vai enterrar, Nil? Enterra lá. Quero ver, Gil. Vai, a gente que vai enterrar? Deixa eu ver onde é que vai estar. Olha lá, olha lá, olha lá. Ela é celular, celular. Viu? Mas fica tudo junto assim. Ela está filmando. Vai, Nil, quem está filmando? Eu, eu estou filmando. Olha lá, pronto, pronto. É aqui? Isso. Bora, enterrar-se o vinho! Vamos enterrar aí. Posso ter sua garrafa para você enterrar? Não, não, a garrafa não. Eu vou ter a garrafa para você. A garrafa não, eu vou ter a garrafa. Não, eu não sei, perdi a garrafa. Ei, enterrou o vinho! É, está mais para nove meses daqui a nove meses. Vamos, Flay? Vai lá, Gil. Vai lá, Gil. Vai lá, Gil. Vai lá, Gil. Vamos, Flay? 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 Vamos Jumbo, Jumbo, Jumbo Jumbo, Jumbo, Jumbo Jumbo, Jumbo